Eu tenho as vezes contato de ser novamente menino Na hora do meu desespero eu chamar por você Despedir que me alarme e me bota pra cá Me conte uma história bonita e me passa dormindo E eu grito uma voz me dizendo sorrindo Aproveite seu e tal, seu e tal é um menino Leitão de abrigo, apesar da distância Eu não posso esquecer E você as vezes preciso escutar de você Leitão de abrigo, apesar da distância Leitão de abrigo, apesar da distância E me bate uma história bonita e me bateu E faça dormindo Leitão de abrigo, apesar da distância Leitão de abrigo, apesar da distância Leitão de abrigo, apesar da distância Obrigado.